A melhor oração é a paz 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 Sentimos muito amor Sentimos união Sentimos que Jesus está aqui em nosso meio Por isso temos paz no coração Essa alegria não vai mais sair Essa alegria não vai mais sair Essa alegria não vai mais sair De dentro do meu coração Fé mais fé Amor mais amor Quem não tem Peça um salvador Pois sem fé E sem amor Não pode agradar ao Senhor A melhor oração é a paz 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 Se não sabes a paz Se não sabes a paz Se não sabes a paz Tu precisa orar A melhor oração é a paz Meu Senhor, já posso orar Meu Senhor, eu já posso orar Aprendi amor e também perdoar Meu Senhor, eu já posso orar